Se misturando com a realidade de um mundo cruel Meus sonhos ficam sem brilho, ouço seus gritos Falso sorriso, disfarço o perigo Cruel o moral perverso, a lua e mais quente que seu abraço E paralelo ao multiverso, sinto energia com peste escalço Minhas fantasias se misturam com a realidade de um mundo cruel Meus sonhos ficam sem brilho, ouço seus gritos Falso sorriso, disfarço o perigo Cruel o imoral perverso, a lua e mais quente que seu abraço E paralelo ao multiverso, sinto energia com peste escalço Minhas fantasias se misturam com a realidade de um mundo cruel Minhas fantasias se misturam com a realidade de um mundo cruel Os sonhos ficam sem brilho, ouço seus gritos Ouço sorriso, disfarço o perigo Cruel o imoral perverso, a lua e mais quente que seu abraço E paralelo ao multiverso, sinto energia com peste escalço Chá da lua Chá da lua Chá da lua Chá da lua Obrigado.